Você criou um método prático, onde as pessoas não têm aula teórica, imagina você tendo uma aula teórica embaixo desse sol, dentro de uma sala, não é isso que você veio fazer aqui, você quer chegar aqui e velejar. Então nós desenvolvemos um método onde o aluno já vai mexendo no barco, ele monta o barco junto com a gente, ele vai aprendendo e fazendo todas as funções, vai aprender a dirigir mais o equipamento na vida dele. Tem muita gente que já pedalou, já andou de moto, bicicleta, coisas diferentes de um automóvel, né? O clássico é o automóvel, mas você pode querer dirigir um caminhão, tem que aprender. Quer dirigir um avião, você tem que aprender. Quer dirigir um barco, você tem que aprender. Como que é o Brasil na vela? O Brasil tem bons velejadores, tem a vocação para a vela, tem um país que desenvolve muito os velejadores por causa do seu sistema de vento. Vento não é uma coisa que vem cada hora de um lugar. Nós temos um sistema de vento aqui que vem do sul, frente frias, e do norte, que é aquele vento que sai lá da Antártica, aperta pela costa da África, pela linha do Equador e desce a costa brasileira. Que é um vento maravilhoso, quente, constante, mas ele encontra aqui na região de São Paulo com as frentes frias. E aí que nós temos muitas inversões. Essa mudança de vento de alguns dias, né? Isso dura alguns dias, aí depois muda de novo. Mas isso desenvolve muito o velejador. Como que está o vento hoje? Hoje nós temos o noroeste, que é um vento de massa quente. Nós temos uma frente fria que está subindo no país, na costa brasileira hoje, né? Está lá embaixo, já mais ou menos no Rio Grande do Sul. Nós chamamos de vento pré-frontal. É um pré-frontal fraco ainda, de baixa intensidade. Mas hoje está bom para velejar? Maravilhoso, é sol, vento. Está perfeito, está muito bom mesmo. O Leme é responsável por dar a direção do barco. É como se fosse o nosso volante. Então aqui você consegue ir para um lado ou para o outro e dar o rumo que a gente está indo. Uma coisa super importante é saber a meteorologia, a nomenclatura do barco, como fazer essas manobras principais. E outra coisa super, super importante é o rumo. Existe objetivo onde eu quero ir. Quando que a vela virou um esporte? Desde a primeira Olimpíada já era. Ah, faz tempo. Desde mil, assim, os barcos eram utilizados para transporte de carga. Esses caras já começaram a desenvolver os barcos para serem cada vez mais velozes, para chegarem antes com a sua carga. Então já havia uma disputa aí. Tem vezes que pega no tranco, né? Que vem um ventão, assim. É uma delícia, né? Olha agora. Nossa, qual que é a velocidade máxima que um veleiro pode atingir? Um barco desse, ele pode atingir em umas rajadas, ir planando em onda, uns 8, 10, no máximo, nós, né? Isso são quantos quilômetros? Divide mais ou menos por 3, uns 4, 5. Pouco, parece pouco, né? Mas estando aqui dentro, a sensação é que ele é rápido. É muito mais, né? É. Não é preciso muito preparo físico para velejar. Não há necessidade mesmo. É um esporte, né? A velo e atismo, que não exige muito do velejador, a não ser velejador de competição. É aquele que tem que ficar muitas horas a bordo de um barco no mar, que vai competir, vai participar de 2, 3 regatas num dia. É muita liberdade, né? É muita liberdade. E outra, não tem o tal do motorzinho, tá vendo a lancha ali, ó? Tá queimando combustível e fazendo o barco andar. O que ele tá fazendo ali? Nada, ele só tá dirigindo e acelerando. Aqui o que tá fazendo o barco andar é o vento. Qualquer um pode velejar? Acima de 7 anos, qualquer um. Eu já vi crianças com 4 anos e meio, 5 anos e meio, eu não recomendo. Eu recomendo acima de 7 anos. Eu vejo que a partir de 7 anos começa a ter um bom desempenho. Pra você, o que é velejar? Cara, pra mim, realmente, é essa coisa que você falou lá atrás, né? Da liberdade, né? Você, quando entra num veleiro, você vai pra onde você quiser. Você consegue dar a volta ao mundo, se quiser. Você não precisa de combustível. O único combustível que você precisa é o vento. Quanto tempo demora pra formar um velejador? Bom, o curso hoje nosso de vela é 12 horas. São 4 módulos de 3 horas cada. Um módulo de 3 horas, ele já sai navegando. Aí tem o segundo módulo, ele já vai fazer a outra manobra que chama jive. O terceiro módulo, ele treina tudo isso que ele aprendeu. No quarto, é a consagração. Põe o pé aqui embaixo da alça, segura com a mão só, vai mais pra fora, vai. Vai, senta mais pra fora. Pra fora? Sempre com o pé na alça, olha lá. Ai, que legal! Essa aqui é a sensação gostosa. Olha o rumo, olha o rumo lá. Ai, errei. Olha, olha, não tá errando. Você só tem que bater o rumo, olha lá. Ai, que delícia! Se eu solto um pouco a vela, diminui, tá vendo? Mas se eu caço um pouco mais a vela, dá pra regular pra você se divertir cada vez mais. Que gostoso! Gente, tô velejando. E nunca tinha pisado num veleiro antes. Você acha que eu sou cool, mas eu não sou. Você acha que eu sou nonchalante. Eu não sou. Eu não sou. Obrigado.